E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. Hoje, aqui comigo, tem o cara mais expressivo do BBB24. Bem-vindo, Luíde! Bem-vindo, beleza? Tudo bem, você? Bem, bem. Com sono. Tá com sono? Tô. Ah, eu também, sabia? Dormi ainda, não. Mas olha, eu vou te falar, o pós-BBB é o momento que você não dorme. Eu percebi. Não, até que eu tô curtindo, eu não vou mentir. Ah, muito bom, hein? Eu recebi uma notícia boa. Ah, muito bem, ganhei um carro. Já ganhei meu carrinho, minha faculdade, meu Play 5. É isso. Vamos, pô, vamos. Aí o pai saiu por cima. É isso, vamos jogar pra cima. Bom, você agora é um ex-BBB. Eu sou uma ex-BBB. Então a gente vai ter um papo de ex pra ex. Ex-BBB pra ex-BBB. Ex pra ex. Imagina, coisa boa, jogar pra cima. Pra cima. É, ó, a gente vai assistir alguns momentos do BBB 24 e a gente vai julgar, porque a gente é ex-BBB, a gente pode falar o que a gente quiser. Então é isso, vamos julgar. Roda aí. Começando com, quando o remédio pra doido é um doido e-mail. Eu vou acabar olhando a minha cara direito. Os filhos que falam comigo ali, eu guardo da fada, ninguém tá falando comigo. Sabe quem fala comigo? Giovana, Raquel, Michel. Não, nem eles mais falam comigo. E eu não fiz nada com eles. Você não decide de culpar da nossa. Isso aqui é um jogo. Eu tenho que votar. Acabou de eu levar pro coração? F*** eles. Eu vou ter que votar na alpora de gente ali também. Botei uma água no monstro. E aí carregou, e carregou pro paredão. Ha! Voltei. Tu viu o grito que eu dei ali que todo mundo parou olhando pra minha cara? A ideia é essa, é assustar mesmo. A minha loucura me deixa sangue dentro. Ponto. Vamos fazer o teu, vamos viver. A vida é uma só. Ha! Voltei. A gente fica meio doidinha lá dentro, né? Cara, que lugar mexe com a cabeça. Eu acho que é a pior parte, é a parte que mais mexe com a cabeça, quando tá no quarto deitado. Aí tu escuta assim, ó. Aí tu fica assim, caraca, ela tá dando um curso na minha cara, mano. Faço careta, eu fico sério. É complicado. Cara, é uma loucura mesmo. É complicado, mas eu não vou mentir não. Ali no quarto, de novo, eu me achei um pouquinho. É, né? Eu me atualizei com o quarto, não com a galera. Mas com a galera, algumas pessoas, porque depois que eu vi alguns VTs, eu vim. É, minha desconfiança, você tava aceita. É, ok. É. Eu adorei aquele quarto. Eu achei ele tão, tipo... Ele é bom, o país do amor. É. A famosa brisa. É, ele tava tipo assim, ai, pô, natureza e tal. Aí todo mundo me perguntava, por que tu tá em Nárnia? Olha o quarto que tu tava, gente. Gnomos. Papais. Caramujos. Minhocas com antena. Caraca, essa minhoca com antena foi meio bizarrinha. Muito bom. E eu tava como, cansadão, deitado lá. Olha o que errado. Eu vi um caramujo. Tá explicado. Tem uns olhinhos. Eu olhei a minhoca. Eu fui, ué, essa minhoca aí tá errada. Minhoca não tem antena não, mano. Aí. Tá maluca? Ela tem antena assim? Como é que ela escuta? Mas ali eu já tava no auge do cansaço. Ih, não. Mas esses papos aí... Estudia com loucura. Normal. Dentro do BBB tem que conversar sobre qualquer coisa. Ali dentro daquele quarto teve cada papo esquisito. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos pra próxima. Vamos lá. Quando assumo o meu lado gnomo e só quero proteger o jardim. Não! 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 Jogava na valinha, filha. Aí fica molhado e vai ficar empossado agora o bagulho. Isso não é grama, é grama sintética. Não! Jogava na valinha. Mas ela tava molhando a grama sintética. Aí eu não vomiti. Eu já quase caí várias vezes ali. Passava com o pé molhado. Então foi trauma. É, aí eu... Olha, não. Que moeda merda. Você entrou ali, assumiu o gnomo que há em você. Mas o mais bizarro foi eu tentar conversar com os passarinhos no meio da noite. Tava todo louco. Porque o cara que tava comigo tava assim. Não é à toa que tem aqueles episódios que eu tô aqui, ó. Vamos pro próximo. Quando a fila tá grande, eu dou um migué. Tá calado. Aí, ó. Abriu aí, ó. Abriu, só tô. A perna? Tudo. A perna? A perna? A perna? A perna? Achei Eu assisti e falei, tá com dor Realmente eu tava com dor Mas aí ela foi dando uma aliviada Aí cadê uma cachaça Aí veio o gorozinho Foi dando aquela Então você ainda tava doidão da festa E aí Foi naquela noite, foi meio esquisita Sem querer Cara, eu nunca tinha sentido Caimbrar na coxa, no vômito Caimbrar na coxa? Minha primeira vez, minha perna foi fazendo assim Ai, o que aconteceu? Eu tava sentado Aí quando eu caí de joelho Fiquei batendo na coxa que tava doendo pra caraca Aí eles ficaram, tá doido, vai Nossa, isso aí eu também nunca ouvi falar Caimbrar na coxa pra mim é novidade É horroroso Vai entender Vai entender Caimbrar na coxa Acredito, acredito Bom, agora vamos ver O que as pessoas andaram dizendo de você Nas redes sociais Tem medo disso Memes Luíde, nosso Snoop Dogg da Baixada Fluminense É uma figura inédita na história do BBB Completamente imprevisível E joga umas frases soltas Que te fazem pensar Mas não te levam a lugar nenhum Uma boa companhia Para se ter Nesse mundo cruel e egoísta que vivemos Ai, viu gente Eu sou um amorzinho Eu concordo Inclusive eu achei que a Yasmin Foi cirúrgica A gente comparar com a lagarta da Alice Ah, eu vi isso Eu vi, eu vi Quando eu soltei a caimbra eu me dei É, é, é Não sei o que da espada Eu falei do símbolo da justiça Eu achei muito bom esse Muito bom Vamos pra mais um Tava assistindo o BBB E reparei que o Luíde me lembrava alguém Mas eu não tava conseguindo lembrar quem Pô de bem Caralho, velho O dragãozinho da Mulan Juro por Deus O trejeito, tudo É louco, maluco Pirado das ideias Engraçadas Eu juro Tá aí Também achei Ah, gostei da comparação Gostei Muxu 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 o personagem Vai ser nova Ele é louco Não, vai ser doido Ele é meio desajeitadozinho Mas o cabra consegue dar aquela Ele é good vibe Ele consegue dar aquela Pela jeitadinha no bagulho Gostei, gostei Mais um De comparação Parece que o Luíde vai coringar KKKKK Fica doidão Quase, quase coringou Quase ficou doidão Sim Ai, mas é porque é muito louco, né Ali é muito na flor da pele A galera Ele no tempo todo Um pro outro Nossa E eu vou só assistir de longe E é o merda E sair Aí quando eu saia de um local Que eu já comecei a botar fofoca Tô fugindo dessa Cudeca de fofoca E me segue Quero ir embora, quero ir embora É de enlouquecer mesmo, né Mas faz parte Agora você está em paz Agora eu tô em paz Tô capritinho Tá caído Pô, meu filho Já ganhei meu play Meu carrinho Faculdadezinha Minha faculdadezinha Eu vou ficar na maior paz Agora tá tudo aqui Nada perturba Nosso papo acabou, Luíde Sucesso pra você Tenho certeza que só tá começando Sua história E vocês aí de casa Ó De olho no BBB24, hein Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Tem vídeo com todos eliminados Pra vocês aproveitarem Beijo grande Até semana que vem Tchau 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 Tchau